Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma questão do nosso amigo MC Wesley. Ele falou que na hora que ele vai fazer uma gravação e, por exemplo, ele esquece a letra, na hora que ele quer consertar e cantar com a letra certa, simplesmente ele acaba gravando em cima da gravação que ele já tinha feito e quando ele tenta usar outro canal, também acaba apagando a outra gravação. O que ele quer dizer? Quando ele vai gravar, ele, por exemplo, usa essa faixa de áudio aqui que está vermelha. Ele gravou aqui, beleza. Ele pegou e errou. Aí ele pega e grava de novo em cima dela. Ou seja, ele vem aqui no botão vermelhinho e continua a gravação. Aí vamos supor, ele quer usar, então, ele pensa assim, não, então eu vou usar outra faixa de áudio. Aí ele pega e clica na outra faixa de áudio e começa a fazer a gravação. E aí ele percebe que também a parte de cima também acaba sendo apagada. Por quê, gente? Esses dois R's aqui, ó, estão funcionando. Essas duas faixas estão funcionando ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma delas para funcionar e a outra para ficar no modo de bloqueada, né? Não poder ser gravada. Então você vai clicar em cima dela e ela tem que ficar verde. O que estiver verde é que não está sendo gravado por cima. Não está sendo utilizado, certo? E o que estiver vermelhinho assim, dessa forma, é porque vai ser a faixa que vai ser utilizada a gravação. Então eu fiz uma gravação aqui para vocês e esqueci a letra de propósito para a gente ver um exemplo e eu responder a pergunta do Wesley, do MC Wesley. Vamos ouvir. This is the rhythm of the night, all night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life. Vocês perceberam que eu esqueci a letra em dois tempos aí. Então, para esse pedacinho aqui que está faltando, essa parte aqui que está faltando e essa parte que está faltando, eu vou fazer uma gravação. Só que embaixo, poderia ser em cima também, mas eu vou escolher a faixa de baixo e depois eu vou juntar elas para parecer que eu não errei, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aquilo que está errado, eu vou ocultar por um tempo. Então eu vou clicar no final da faixa de áudio e vou arrastar. E agora sim, eu vou fazer a gravação, ok? Então eu vou ouvir o que eu já tinha gravado e vou continuar a gravação a partir desse ponto aqui. Vamos ver. É isso aí, gente. Peguei e fiz a gravação da parte, né, que estava faltando, que eu tinha errado. Assim eu posso pegar a parte de cima e de baixo e mesclar. Então aqui, vamos ouvir novamente a parte de cima. Vou pegar e substituir, eu posso simplesmente, é, o clico, perdão, clico duas vezes. Aí eu venho aqui em Effects e venho na opção Silence. E a parte que eu errei fica silenciosa. Mas só que ficou um tempo errado. Então vamos voltar lá, vou desfazer o que eu tinha feito. Vem aqui na setinha de voltar. Aí eu vou ter que ajustar o tempo aqui para ficar igual. Para eu dar esse zoom aqui, gente, é só vocês usarem a barra de olagem do mouse, tá? Eu vou arrastar aqui para ter o mesmo tempo que a outra, para não ficar atrasada. Agora sim, eu posso clicar nas duas partes que eu errei, né? Seleciono elas do começo até o final, vou em Silence, Effects, Silence. Agora eu vou dar uma ouvida. This is the rhythm of the night, all night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life. Prontinho. Assim eu acabei amascarando aquela parte que eu tinha errada, eu refiz ela e não perdi a parte que eu tinha anteriormente, né? A gravação que eu tinha anteriormente. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente o que o MC Wesley falou. Agora eu vou refazer o que eu tinha feito. Vou clicar duas vezes e volto aqui na setinha. Olha o erro, MC Wesley, que provavelmente você cometeu, que eu acredito. Você deixou a faixa que você queria consertar no vermelhinho, a parte onde você queria gravar, você também deixou no vermelho. Então, as duas faixas, elas estão funcionando ao mesmo tempo. Aí você quer simplesmente refazer uma parte e você vai acabar estragando tudo. Escutem aí. Viram o que aconteceu? Eu gravei as duas faixas ao mesmo tempo, porque o vermelho estava disponível para as duas. Então, você tem que escolher uma faixa só, tem que ser uma faixa só. E o ideal é que você puxe aquilo que já foi gravado, né? Ou você silencie, você pode colocar no mudo também se quiser. É só apertar o M aqui, ela fica cinza. Para você não perder tudo aquilo que você já gravou, ok? O interessante é que nem tem como voltar, não tem como nem desfazer. O programa não deixa voltar, entendeu? Isso aqui é o que eu gravei agora. Ele não deixa a faixa voltar como ela era antes. Então, eu acabo perdendo aquilo que eu já fiz. Espero que eu tenha respondido a pergunta do MC Wesley. Sei que parecia um pouquinho confuso, mas se tiver alguma pergunta é só colocar aí na descrição, gente. Beleza, um abraço. Fui, Thiago Leonardo.